Música PNTL detenha o nosso suspeito inicial AH Nebe desconfia o Jerónimo e a Ariana Venilale Caso o incidente é me desconhecido o Jerónimo e a Ariana Suco Vailaja Posto Administrativo Venilale Municipio Baucau acontece a quinta semana e a sexta madrugada Polícia Nacional Timor-Leste Lihusi Polícia Esquadra Posto Administrativo Venilale Detenha o suspeito honoran inicial AH E a minha residência Tamba desconfia o Jerónimo Além de ne e a sexta ne Família Hamutuk o Polícia Esquadra Posto Administrativo Venilale Loriona Mateisin Jerónimo Basala Mortuario Hospital Nacional Guido Valdares Atual autopsia Tuir Matebian Nyebanin Matebian Jerónimo Haneasan Nye Manefong Saihusi Uma Atubak Kioske Nebebesik Iha Are Refere Mebeto Iha Dalan Hetan ata kehusi suspeito Seiklorontomak Ne Ihumadet Nya Saihusi Uma Tukuneng Liwum Minituto Lima Nulu Nya Saihusi Iha Umaneba Nya Atumai Hola Sigaro Iha Kehusi Iha Dero Ana Nya Saihusi Iha Neba Antong Aumos Laatena Husi Baneferi Kuang Haubafu Hanfai Saafal Mai Derpenti Ema Telefoni Baneferi Kuang Nya Saamai Iha Dero Ana Lato lima minit Tukuneng 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 Nya Munho Motor Iha Dero Ana Nya Munho Motor Iha Dero Ana Ida Nei Makbe Telefoni Ba Nye Feri Kuang Amimos Halai Saihusi Uma Iha Amni Uma Halai Ma Iha Dero Ana Lato lima minit Tukuneng Tukuneng Tanja Muno Tukuneng 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL